Fala família, tô aqui na KM Motoshop, eu tô bem vestido aqui, com o mozão E aí, que bonito aí? Tô bonita aqui Essa jaqueta é linda, cara Você sabe o que eu acho legal? Que ela quebrou o lance do preto, né? É! É uma coisa bem diferente Deixa eu te falar uma coisa, eu há muitos anos, há uns 10 anos eu tinha uma jaqueta cinza, assim Que pra gente que vive aqui no Nordeste, no calor, no sol, e no Brasil, né, em geral, era maravilhosa Só que essa jaqueta eu já perdi, né, muitos anos, eu usei por muitos anos E nunca mais eu tinha achado a jaqueta dessa cor Que é perfeita pra gente que fica debaixo do sol, porque reflete e tal Essa é a jaqueta Summer, né, tipo, a jaqueta Summer Que marca é essa aqui? É a marca X11 Ah, garoto! Tô bem vestido, viu? Tem uma novidade super top aí Vamos lá, vamos ver aqui Eu já vim logo a caráter aqui, vestido de X11, aqui na KM E eu tô bem vestido, porque isso aqui é um lançamento da X11 Uma jaqueta que é pra verão mesmo, né? Essa é uma jaqueta verão, uma jaqueta Summer Então ela é bem ventilada, ela prioriza muito a ventilação Essa parte toda frontal aqui, eu acho, de ventilação Nos braços Essa jaqueta é muito legal, é jaqueta leve Ela é bem, você vê que ela é bem, o tecido dela é mais mole Mostra aqui só as costas Ela tem ventilação, toda essa parte aqui É uma parte de ventilação nas costas Pra poder sair do calor, né, de dentro do corpo Os braços também são bem ventilados, até que a parte de trás Proteções mais leves E eu achei bem mais leve a proteção É o seguinte, gente Quando a gente usa a jaqueta Claro que a gente tem essas proteções Mas em alguns casos o EVA da proteção é muito grosso E eu percebi que isso não, com a tecnologia de hoje Pelo fato de ser mais leve Não quer dizer que seja menos Que proteja menos Isso é a evolução dos materiais, né? Os materiais são mais tecnológicos E o que eu percebi nessa jaqueta Em diferença a jaquetas muito boas que eu uso É que aqui eu achei menos denso É como se eu estivesse usando um moletom Claro que não é o mesmo calor de um moletom Mas eu me senti muito mais leve Os movimentos do braço Então tá menos denso E tem proteções no ombro Que eu tenho aqui, eu tô sentindo E no cotovelo E nas costas também Aqui atrás Mostra aí, Victor Por favor Aqui tem o EVA Então não deixa de ter proteção nenhuma Mas o que eu percebi Galera, fato Menos denso Não é que protege menos Mas ele é menos denso do que as outras jaquetas convencionais Então a gente vê que a X11 tá evoluindo, né? Tá usando materiais evoluídos É, e eu acho legal, tipo Eu falo muito isso aqui na loja Eu gosto quando o cliente sai da loja Com o produto certo Pra o que ele vai utilizar As marcas desenvolveram várias linhas de produtos Exatamente pra que você Vai fazer viagem longa Você tem um produto com a vocação de viagem longa Você vai andar no verão Produto pro verão Se você vai andar no lugar frio Produto pro frio Então as marcas tem muitas opções E o legal da gente poder oferecer várias opções É que a pessoa compra o produto certo Essa jaqueta é uma jaqueta verão Então você anda no calor ali debaixo do sol Se desloca constantemente no sol Ela vai lhe ajudar muito Ela tem várias características Pra te ajudar a ter mais conforto no verão Claro, se você pegar chuva com essa jaqueta Você vai se molhar todo Mas deixa eu te falar E essa proteção aqui? Exatamente Isso é uma tentativa de melhorar isso Cara, mas isso aqui Um inscrito meu Eu mandei uma jaqueta dessa pra um inscrito meu E é o seguinte A minha preocupação é que molhasse na chuva Como a gente tem as outras jaquetas de verão mesmo Que tem uma trama Isso Essa aqui não, cara Ela tem uma forração interna impermeável Então Isso é pra poder exatamente Agora, claro que ela é uma jaqueta, Chico Que a vocação dela é verão Essa forração vai ser resistente à chuva Pra que você consiga Num dia quente e tal Pegou uma chuva no meio do caminho Você vai conseguir chegar ainda E coloca essa parte aqui Que é um forro térmico E também resistente à chuva É Resistente, tá gente? Ele é removível Você pode retirar ou colocar Mas eu ainda acho uma vantagem Em cima das outras Que tem só a trama É Porque eu vi que ela tem uma ventilação muito grande E você também pode levar Na tua moto, no baú Ou embaixo do banco Numa scooter Essa proteção aqui Isso Até porque ela é bem fina Você pode dobrar ela Guardar Cara Gente É uma evolução Eu tenho certeza que as outras marcas vão atrás aqui da X11 Porque eu percebi que isso aqui é uma evolução É um material muito leve E eu fiz questão de vestir e mostrar pra vocês Porque eu tô sentindo aqui que é um material muito leve E resistente à abrasão A vocação dela é ser uma jaqueta leve, tá? Essa é pra ser verão mesmo Pra ela não te dar aquele peso de uma jaqueta muito robusta Muito bom Deixa eu mostrar aqui E refletivos, né? Uma jaqueta que tem os refletivos A cor dessa jaqueta é cinza mesmo, né? É Essa jaqueta também é cinza Eu gostei, cara Gostei E é legal pra uso urbano Dá pra viajar também, viu galera? Não se aveste pensando que não dá pra viajar, não Dá pra viajar agora Lembrando Pegou chuva Ela vai resistir à chuva Mas se você pegar uma chuva constante Aí realmente não tem como segurar Ainda assim Eu acho essa jaqueta mais interessante Do que a jaqueta só com trama Eu gosto bastante Uso Mas eu X11 Não dá pra mim, hein? Gostei, viu? Gostei Tem uma jaqueta, Chico Que é o lançamento da X11 Que essa chegou bem recentemente E eu fiquei muito impressionado Com essa jaqueta da X11 Que é essa Evo 4 Essa jaqueta aqui Essa jaqueta aqui Ela é bem mais robusta do que a Sam Vamos virar pra cá Vamos vir pra cá Porque aí a gente pega Não pega o contra-luz Aí, agora sim Essa jaqueta Evo 4 É uma jaqueta muito legal Até fiz um vídeo mais Mais explicativo sobre ela A gente deve postar ela em breve Mas, Chico Eu acho legal quando você fala De marcas E de evolução das marcas Porque Às vezes A gente que tá aqui no dia a dia Vendo várias marcas de produtos Às vezes você vê Uma determinada marca Desenvolver uma Uma determinada característica Sim E essa característica é muito boa As outras Rapidamente A X11 faz isso bem Rapidamente Ela se adapta Incorpora as novas tecnologias E bota nos produtos dela Observe isso daqui Que eu acho Regulagem No pescoço No fechamento do pescoço Você regular pra ficar mais aberto Ou mais fechado E com trava, né? Você vai ainda Gente, isso aqui é muito importante Pra gente que Que tem pescoço mais largo Eu mesmo tenho pescoção Então o cara que tem um pescoço Mais Menos Menos largo Enfim Isso aí é Ergonomia É você ter aí Um conforto Conforto E, Chico Essa jaqueta aí Além desse detalhe Ela tem vários outros detalhes Que são muito legais Ventilação, cara Ventilação superior aqui Você abre o zíper Ela vai ter uma entrada de ar por aqui Ela tem entrada de ar nos braços Aqui, né? Com zíper Inclusive um zíper náutico aqui Pra dar uma favorecida Na resistência à água Olha que legal Isso aqui é muito importante pra chuva Agora olha que legal Isso aqui Você abre Aqui dentro ele tem uma linguetazinha Que você puxa pra cá Pra manter ele aberto E trava Eu nunca vi isso não, cara Pois é Novidade Tecnologia nova isso aí Pra poder ficar aberto Assim, exatamente nessa zona Primeira vez que eu vejo uma jaqueta Pra quando você estiver pilotando O vento entrar mais quantidade Não tinha visto isso Legal, legal Legal mesmo Aqui também você tem Aqui a regulagem do braço, né? Do bíceps, né? Então, outro detalhe É que isso aqui você só via Nas jaquetas premium É Isso aqui é de alumínio Você vê que também é aumento de tecnologia Porque o alumínio é um metal leve Sim Mas é muito resistente Ele é liso pra poder deslizar Então, bem legal essa ombreira Que a X11 colocou Dá um design de uma jaqueta também mais Pegada até mais tipo race Assim, né? Mais de tocada mesmo Mas bem legal E é de alumínio mesmo esse material Caramba E nada impede de você usar Em qualquer tipo de moto, tá, gente? Porque ela parece ser a jaqueta mais pilotagem mesmo Agora você pode usar pra todo tipo de pilotagem, né? Cara, gostei E atrás aqui eu já vi que tem essa Vamos chamar de Essa sanfoninha Sanfoninha eu ia chamar assim também Eu também chamo de sanfoninha É, sanfoninha Exatamente pra melhorar a mobilidade, né? Pra você mover o braço Quanto o ombro, né? Quanto o cotovelo Isso aqui favorece muito Muito legal Porque tira aquela coisa de Da jaqueta ficar Prendendo o seu braço Sim Fica bem flexível E essa jaqueta tem um negócio legal, Chico Vai Eles voltaram Tem mais ventilação Aqui atrás, cara Aqui é as saídas Tem mais ventilação Vai, desculpa Então ela vai entrar por aqui E sair por aqui Caraca Então bem legal Vai Refletivos aqui Desculpa te interromper Mas é porque muito, muito legal Essa jaqueta também, Chico Ela tem uma característica interessante Ela pegou Colocou Em algumas partes da jaqueta Ela bota o tecido 900D Ah Em outras partes o 600D Em outras partes o 300D Esse 900, 600, 300 Misto, né? Ele é a quantidade de tramas Que a cordura vai ter Que o tecido vai ter Então o 900 Ele é muito mais resistente Do que o 300 Então eles escolheram As áreas da jaqueta Que sofrem mais risco de abrasão Botaram 900 Como por exemplo o ombro É 900D Mas você pega áreas como aqui Por exemplo, perto do zíper É o 300D Porque é um tecido que fica mais mole Entendi Mas não vai sofrer tanto atrito No caso de um acidente Isso melhora a segurança E o peso da jaqueta O peso da jaqueta Você consegue entregar uma jaqueta Mais segura e mais leve Mais confortável Pelo fato de ter um misto, né? Exatamente Muito legal Então assim, jaqueta com alta tecnologia Tipo, já como eu falei no vídeo Essa jaqueta é um degrau acima Das jaquetas de entrada Aquelas padrão Te dá mais qualidade Te dá mais conforto Eu acho isso muito legal Porque quem quer um produto mais robusto Algo de melhor Realmente acima Um pouco acima do normal Ele vai encontrar na X11 De um produto com essa pegada De ser coisa premium Jaqueta top É, a X11 tá dando um passo E concorre com as internacionais Com aquelas marcas internacionais Que a gente conhece A X11 tá Dando passos largos aí Forração interna térmica, Chico Muito legal Essa forração interna Ela é muito boa Chega, parece um agasalho ela Sabe o que eu usei? Eu uso muito essa forração térmica Quando eu tô aí Agora eu tava no sul do país Eu usei forração térmica Eu não fui Eu tava em Urubici E eu não Eu tirei a jaqueta Deixei lá no quarto Lá do hotel E fui com a forração interna Fiquei de boa Isso, essa jaqueta aqui A gente até tirou ela Porque agora vai dar um pouco de trabalho Chegar ela toda Mas dá pra você usar Como se fosse uma Um agasalho Um blusão, um blusão É Ela é tranquilo Tranquilo E ela aquece mesmo Você pegou lá Temperaturas Sim Peguei menos Não negativas Mas peguei menos de 10 graus Positivos E se você não tem uma forração térmica Num lugar desse Você passa mal Passa E eu usei exatamente a forração interna Como blusão E é tranquilo, tá? Porque ela é bem legal Inclusive tem gente que compra Blusões assim pra inverno É bem assim Exatamente Então você acaba Pessoal do sul aí No inverno Pode usar isso como um blusão Um agasalho Bem legal Deixa eu só ver o preço aqui Dá pra mil e Quarenta Mil e trinta e três Mil e trinta e cinco Mil e trinta e cinco Dividido em Doze vezes Mamãe Carine O que que tá a ver do Carine? Era dez Era dez Você tá certo, velho Depois ela vai brigar com você em casa Mamãe, o que que é isso, mamãe? Mas isso, Chico Tem também muito a ver O fato da gente estar Com esses produtos da X11 É assim Doze vezes, eu juro Ah, vai Carine Tá doido, hein Doze vezes sem juros, galera Antes era dez Agora doze E tem desconto Ou desconto à vista Né Ou parcelado Doze vezes sem juros O que eu conversei com o Carine É que tem muita gente Que tá preferindo pagar à vista O que eu acho legal, tá, gente? É, aí é uma questão Do planejamento, né Que cada um faz Eu acho o desconto à vista legal Porque você acaba conseguindo Comprar um produto Com um belo desconto, né Pois é Agora, quem de repente Tá ali naquele momento Que precisa do produto Mas não tá com caixa disponível Aí o parcelamento ajuda Eu penso o seguinte Parcelar Se você compra um produto durável Como uma jaqueta É, você sempre fala isso, né? Então, essa jaqueta vai durar Cinco anos Seis, sete, oito anos E você vai pagar em um ano Então, você vai terminar de pagar ela E vai continuar usando Durante muitos anos Exatamente Eu não acho um problema Se eu tiver o dinheiro Pra pagar a vista E ganhar um descontão Ó, legal Bom, mas eu não tenho Esse constrangimento Se eu vou comprar Um produto durável Isso aqui dura mais de cinco anos Sete, oito anos Tudo bem, eu posso parcelar Que isso não vai ser um problema, entendeu? Show de bola Vamos lá, vamos pro próximo E, gente, ó Só lembrando que a gente tá aqui No meio da loja Tem atendimento O Fabiano tá ali Tá atendendo Então, vai ter Vai ter sons aí Vão ter sons rolando E é isso aí Porque a gente tá no meio da loja É, e a loja tá Tá bombando Tá operando, né? Então, vamos lá Então, vocês podem aí Ver alguma A movimentação do Fabiano Que é o famosinho Da Caim Motor Shop É isso mesmo E aí? Vai lá, vai lá, Fabiano Não vai atrasar, não Então, vai lá Vamos lá, mozão O que tem mais aí? Legal também da X-11 Que a gente tá Recebendo Recebendo esses dias agora São as botas, né? Entre outros modelos Que a gente vai olhar Essa daqui é uma bota Muito Mas eu gostei A X-11 Fazendo um produto De altíssima qualidade, cara Essa bota aqui É uma bota bem sofisticada Ela tem raspador aqui Em alumínio Você vê que é uma bota Que ela tem proteção Da canela aqui, né? Frontal Ela não tem cadastro, né? Bota bem fechada Pra não ter risco E pra evitar também chuva Molhar, né? Isso O fechamento dela É com essas regulagens aqui Você estrava aqui Tem que estravar ela Olha ele batendo Faz parte Faz parte do show Então essa daqui Já ganha É porque quando ela tá na perna Vai ficar mais fácil de abrir Se não der problema Eu não vou cortar não, hein? Bota a mãozão Eu não vou cortar não Deixa eu ver aqui Eu que não tô acertando Espera aí Vamos lá Aqui Pronto Gente, é tão simples Eu não vou cortar não Eu não vou cortar não Vai lá de novo É porque eu tava levantando isso Olha como é simples, galera Você vai fechar assim Vamos lá Cara, é mais simples do que as que eu tenho Aqui você vai regular até onde der a pressão Então isso aqui é um regulador Com a trava Pra abrir é só apertar o botãozinho vermelho Você aperta ele, ela solta Então eu não vou cortar não Vou deixar Legal Aí você vai em novo Muito legal, muito legal E aí fecha ela E o legal é que você vai Pra fazer pressão Pra ela ficar firme na canela Agora Design espetacular, né? Olha isso aqui, cara Isso aqui é um anti-torção, tá vendo, Chico? Pra não torcer o seu tornozelo, né? Não virar Olha isso aqui, cara Calcanhar rígido Bico dela também Bico E leve, leve Que mais me impressionou a leveza Aqui dentro é tipo uma camussa Pra no contato com a motocicleta Não arranhar a moto Ah, cara Isso aqui é toda de camussa, tá vendo? E eu digo mais Não é pra moto esportiva, não Dá pra fazer viagem em qualquer moto Qualquer moto E deixa eu falar uma coisa Que eu tô impressionado É a qualidade Olha isso aqui, bicho Essa boca A X11 Ela tá com uma diversidade De acessórios e equipamentos Que eu nunca... Nos últimos cinco anos Eles evoluíram muito Essa bag é top Ela é de 40 litros Totalmente 100% impermeável Ela já vem com as fitas Pra poder você prender Lá na motocicleta Você botar no... E de big mesmo Big trail Qualquer moto Ao invés de você colocar um top case Você vai com isso aqui Tem muita gente Que chega aqui na loja E fala pra gente Pô, mas eu não gosto de baú Eu acho que o baú Incomoda Tira a estabilidade da moto Eu só queria pra viagem Isso aqui você tira e bota Você chega no lugar Bota aqui E é uma bolsa Entra na cruzada Na hotel Você vai com aqui na mão Chegou na loja Você põe no fundo Pega as fitas Prende Ela já vem com as fitas Com regulagem Prende na motocicleta E segue viagem 40 litros 510 reais 510 reais E compara aí com o preço O preço tá bom, cara Tá bom Se você pegar o preço de um baú Um top case 2 mil reais Por aí E gente, ó Pra quem acha que isso aqui não funciona Eu garanto a vocês Fiz uma viagem Pro sul do país 4 mil quilômetros E fui com Uma espécie de mala estanque também Diferente dessa Mas fui com mala estanque Funciona perfeitamente, tá? Você não precisa Não necessariamente Precisa de um baú E 40 litros de coisa É pra você botar bastante coisa Bastante coisa E impermeável Não vai ter problema nenhum Vamos só falar o preço da bota Porque o pessoal vai reclamar Que a gente falou do preço da bolsa Mas não falou o preço da bota O pessoal vai brigar Vamos perguntar aqui Vamos perguntar Deixa eu ver se tem preço A bota da X11 Você achou quem? 1.025 1.025 dividido em 12 vezes sem juros Aqui também esses 510 dividido em 12 vezes sem juros Então eu tô impressionado com a variedade dos produtos X11 Eu não sei se você tá aqui com aquele hard case Que vocês me forneceram Eu fui com esse Esse é o soft Esse é o soft case Esse é o soft case Esse é o soft case Mas não tem problema não Vamos mostrar É o smart case Esse é o smart Esse é o smart É o smart Esse é o smart Esse é o smart É menor Mas é a mesma Vamos mostrar aqui Gente Eu viajei A Caim me forneceu isso aqui Vamos botar aqui Eu viajei com o meu Eu fiz um mini estúdio Nessa viagem E eu fui com o hard case E o hard case é a mesma coisa Só que ele é maior E rígido Fui com todo o meu equipamento de filmagem Laptop, webcam, GoPro Botei drone Fui com tudo, gente E deu Claro que o hard case é maior do que o smart case Esse aqui é mais pra urbano É pra você fazer Pra uso do dia a dia Botar notebook E é rígido Resistente à água Agora, se você for tomar uma chuva de 10 horas como eu tomei Não tem como segurar Eu tomei chuva de 10 horas, galera 10 horas ininterruptas A vantagem do hard case é que ele vem com uma proteção Eu não sei se essa vem Não, essa não vem Essa é bem pra dia a dia mesmo, Chico Se você quiser uma coisa mais Teria fácil, tá? Teria fácil Inclusive o pessoal de São Paulo usa muito, tá? Eu tava lá em São Paulo A galera usa muito o hard case Ela é bem legal Ela tem essa almofadazinha aqui Pra dar mais conforto no contato Sabe pra que serve isso aqui? Pra ventilar, cara Pra ventilar Por isso que ele é furadinho assim Pra poder não ficar colando nas costas, né? Ela tem o fechamento aqui no peito, né? O peitoral Pra poder ela não ficar balançando, né? Deixa eu te mostrar outra curiosidade Olha isso aqui Pra prender o óculos, cara Olha que legal Você prende o óculos Então eu usei tudo isso na viagem Então eu usei tudo isso na viagem E eu vou contar uma curiosidade Eu fui numa padaria Eu tava em Campinas Eu fui numa padaria A moça do caixa fez assim Essa jaqueta Qual o valor dela mais ou menos? Aí eu dei o valor mais ou menos Da hard case Que é a maior E ela fez assim Cara, tem muita gente que usa aqui E eu fico curiosa Porque os caras de moto Sempre tão usando essa mochila Eu falei jaqueta, mochila Sempre tão usando E aí, galera Eu uso a hard case Que é maior do que essa aqui Pra um meio urbano Eu usaria sem problema essa aqui, tá? Porque dá pra você levar laptop Tudo pra ir pro trabalho E ela custa 287 reais É muito barato É muito barato Se você comparar com Essas que você vai comprar Em lojas de produtos eletrônicos Essa aqui é específica Pra motociclistas, tá? Eu acho isso importante, tá? Eu sempre falo também Mochila É pensado pra isso, né? Esse fechamento aqui no peito É muito importante Pra mochila não ficar balançando Nas costas, né? Com vento, né? Às vezes quando você vai fazer uma curva Se a mochila estiver solta Nas suas costas Ela vai ficar ali tirando a estabilidade Então ela tem que ficar Bem justinha mesmo Fechada pra não balançar E aí isso é muito mais Mais seguro pra você Mais um produto aqui Que eu recomendo Usei em viagem Mesmo que tenha sido A hard case a maior Mas eu sei que é a mesma Tecnologia Mesmo produto Então Tá recomendado aqui por mim, tá? E aí, vamos lá Mostra mais alguma coisa As luvas, Chico A gente sempre fala Da blackout, né? Blackout é Eu uso essa luva Há mais Cara, eu uso essa luva Há uns 8 Ou quase 10 anos Eu não sei se tem 10 anos Que tem essa luva Mas eu uso Pelo menos aí Há 6 anos É, a blackout é campeã De vendas Essa luva vende igual Vende muito fácil Porque é uma luva macia Confortável Só pra não mostrar Só pra dizer que não é mentira Tá aqui, ó A minha véia de guerra Que é você usar a meio dele A minha véia de guerra Aqui, ó A meio dele Tá aqui, ó Só pra vocês verem Não é mentira não Essa aqui é a minha, tá, gente? Inclusive, ó, X11 A minha já tá toda Péinha, viu? E tem essa luva aqui Comigo já tem 2 anos, cara Comigo 2 anos 2 anos Uso diário, tá? Outra deles que eu gosto Pra caramba É a Holt 2 É a luva mais A pegada mais custom Ela é um couro, né? Mas é uma luva que Pro pessoal de custom Ela é muito legal O pessoal gosta De um produto mais de couro Tem um design Mais de uma pegada Mais custom Ela é muito legal Tem proteção aqui em cima, né? Que é bem importante Essa proteção dos ossos Aqui acima do dedo E é muito legal Eu gosto pra caramba Dessa luva Holt 2 Porque ela é uma luva Bem da pegada couro mesmo Pegada custom Achei linda Quer ver o detalhe Que eu achei muito bonito A proteção é embaixo do couro, tá, gente? É dentro do couro É por dentro É por baixo Então dá realmente Um acabamento Pra galera do moto Não só custom Mas Neoclássica Essas motos clássicas Triumph Royal Enfield Essa luva cabe muito bem A gente tá esperando Falar os preços Vamos falar de novo aqui Essa luva tá 242 242 E a Blackout E a Blackout tá 99,90 Curiosidade Nessa viagem E aí a gente tá falando A full, né? O dedo completo 99, tá? Sabe quanto era Essa luva lá no Paraguai, cara? A mesma Igual, tá? X11 Eles vendem lá no Paraguai Lá em Cidade do Leste 120 reais, cara É mesmo? É Por causa do dólar, né? Então ficou E aí pra você ver Como ainda Aqui no Brasil Muita... Eu fui ver Aí deixa eu falar com vocês aqui Gente Eu fui em algumas lojas De moto Lá em Cidade do Leste Não vale a pena Não vale, cara Porque tá tudo ao valor de dólar Então você via uma bota Gente, é uma bota vagabunda mesmo Vagabunda 150 dólares 150 dólares Essa luva aqui O Rick Que o Rick vai me assistir Ele comprou uma dessa Eu disse Rick, compra no Brasil, velho Mas aí ele precisava Ele comprou a X11 Tava com a necessidade Tava com a necessidade Pagou E ele fez uma bagunhazinha lá Conseguiu lá Sei lá 5 dólares de desconto Mas saiu ainda 110 reais 110 100 reais Que é o mesmo preço daqui Mas o preço que eles estavam praticando Era 120 reais A luva igualzinha Essa que é um blackout Tem um negócio legal, Chico Que eu queria também Falar pra vocês Assim A gente tá fazendo vídeo Hoje no sábado Ontem, sexta-feira Até 10 da noite O carinho tava fechando O pedido da X11 Pra trazer calça jeans A gente teve Um tempo atrás Ficou sem Com proteções? Essa calça jeans que eu tô usando Com proteções? Ela tem uma manta de kevla Por dentro Que vem até aqui Abaixo do joelho E proteção no joelho Que a minha eu tirei Eu tirei porque hoje Eu não tava precisando Mas ela tem um zíper aqui, Chico Que você coloca e tira A proteção do joelho Eu não tinha percebido A gente ficou batendo papo Aqui, eu não percebi E ela tem uma manta de kevla Por dentro Que vem até abaixo do joelho Que evita Obviamente que no caso De abrasão Não chegue na sua perna Essa calça jeans A gente vai receber ela Nos próximos dias Então quando o pessoal Da X11 Da X11 O pessoal que tá assistindo O vídeo aí Talvez quando você estiver assistindo A gente já tem ela na loja E tá chegando aí Mais uma semana A gente tá recebendo elas Vai ser muito legal Eu gosto muito dessa Uso quase que diariamente Quando eu ver ela aqui pra loja Eu uso essa calça da X11 Porque ela é muito boa Ela é muito boa mesmo Mozão, só pra gente fechar aqui Eu queria que você mostrasse Essa luva porradona aí da X11 Essa aí é... Racer 2 Essa pra galera extrema, né? É, o nome é Racer Ó, luva mais pegada de... Tipo luva de corrida Sim Mas que tem muitos clientes da gente Que não são necessariamente pilotos De corrida Não é que vai pra autódromo Mas o cara quer uma luva Com nível maior Ela é muito boa Ela tem aqui o punho De cano mais alto, né? Mais longo Dá mais segurança Luva de cano alto É mais segura, tá? A luva cano curto É pra ser uma pegada mais urbana Eu sei que tem muita gente Que usa pra viajar E tudo bem Mas a luva de cano longo Ela é mais segura Porque ela protege Esse osso aqui, né? De cima E vem até aqui Esse sliderzinho aqui É exatamente pra proteção Desse osso Você vê que quando você calça a luva Ela vai ficar bem aqui Nessa parte Protegendo esse osso É uma luva extrema, né, cara? É pra extrema mesmo Aqui também tem Aqui você tem no dorso da mão Na parte de cima A proteção daqui também Bem resistente Até nos dedos Você tem proteção também E a grande sacada É que ela não é grossa Não, é uma luva que ainda dá Um conforto Você não perde o tato, né? É Luvas muito grossas Quanto mais grossa Ela vai tirar mais A sua sensibilidade Mas essa daqui Ela consegue manter ainda Um nível de sensibilidade bom Pra poder você Usar a mão De maneira mais tranquila, tá? Ela é legal Ter esse negócio aqui Do dedo midinho Olha, Chica É, isso aí é legal Que é bem pra bracing mesmo, né? É, na verdade Na verdade, assim Existem vários estudos Que mostram Quando a pessoa cai Há uma tendência Que o dedo midinho Abra pro lado, né? Se você botar a mão no chão O dedo abre Então mesmo de luva Você corre o risco Do seu dedo midinho quebrar Porque pode abrir Essa luva Ela não deixa O seu dedo midinho abrir Então ela protege Pra você não ter uma fratura No dedo Se você cair com a mão aberta Ô, legal Agora, só pra gente fechar mesmo O valor dela, Chica Ah, é, valor Eu sempre esqueço 495 reais Sério? Uma luva extrema dessa? Uma luva Reis 495 495 Dividido em 12 vezes 12 vezes Pra gente fechar Eu queria perguntar Porque eu tô achando Que vocês estão muito X11 O que que tá acontecendo? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O que que tá acontecendo? Vocês estão muito X11, cara Então, Chico Tudo X11 Eu tô com o X11 Será que X11 vai me dar essa jaqueta aqui? X11 sou o cara mais pidão do YouTube, viu? Eu acho que eu vou pedir essa jaqueta pra vocês Eu fiquei bonito, hein? Fiquei bonito, pô Mas vocês estão muito X11 O que que tá acontecendo? A gente fechou com a X11 uma parceria Vai ter muita coisa legal Vocês vão ficar um pouco com a cara da X11 também, né? É isso Eles vão Vai ter layouts aqui da X11 Isso é legal Porque você vira uma loja especializada Você tem a chance de dar toda a assistência aos clientes em produtos X11 Que é pra mim uma das marcas hoje no Brasil, Chico Que mais crescem Que mais desenvolvem Evoluem, né? Em produtos acessórios Eu vejo a evolução dos caras É muito grande A jaqueta que a gente tava olhando ali A Evo 1 4 Digo, é uma jaqueta nível internacional mesmo Com qualidade de nível internacional Então os caras estão investindo em tecnologia, Chico De uma maneira absurda E a gente vai ser uma loja especializada nos produtos deles Então tudo que o cliente quiser de X11 Ele pesquisar na internet Ele ver o item da X11 A gente vai ter na loja Vai poder prestar esse serviço, né? De oferecer aos clientes Algo que é muito diferenciado Então agora aqui em Loja de Frentes em Salvador Você vai ter lojas especializadas em X11 Expert Store da X11 E também com entrega pro Brasil inteiro pelo site Entregando pelo Brasil inteiro Nós vamos ter todos esses produtos que vão estar em nosso site Parcelando em 12 vezes sem juros Então o cara não vai ter mais desculpa aí pra ter um produto de boa qualidade Mas deixa eu falar uma coisa Tudo bem que a X11 é uma das empresas que mais evoluem com produtos Mas não é à toa que ela buscou a KM Motoshop Porque vocês também evoluem É uma empresa que tem evoluído nesses últimos 3 anos Vocês cresceram Você se mostrou um dos melhores apresentadores de produtos do Brasil Com todo o gabarito que você tem de ser motociclista De ser um apaixonado por isso Você está demonstrando ser um dos mais... Um dos especialistas mesmo em produtos de proteção, boutique, capacete Vitor, parabéns a você, a Karine Que tem se demonstrado aí Uma das principais empresas no Brasil No ramo de motociclismo Então, obviamente que a X11 não iria perder essa oportunidade De colocar vocês junto com a grade de produtos E de empresas que também fazem parte do hall lá X11 Expert Store, não é isso? A loja, Chico, a KM, a loja lá da Vasco da Gama Tem 9 anos Ano que vem, 2022, a gente vai estar fazendo 10 anos de loja Então, assim, a gente trabalha muito forte A gente sabe, a gente já conhece os produtos Já viu, a gente já trabalhou com outras marcas Então, a gente sabe o que é bom Sabe o que não é bom Sabe quem é o fornecedor que dá o pós-venda pro cliente Com qualidade, sabe? Questões de garantia, de atendimento De preço Preço Então, a gente, nesses anos todos A gente vem exatamente se juntando com empresas Que sejam parceiros fortes Empresas idôneas Que entregam realmente coisas de qualidade Então, a gente já teve várias empresas trabalhando com a gente Mas a gente foca em ter produtos que realmente Dê ao motociclista qualidade É muito ruim quando a gente ouve falar de uma Sei lá, de um acidente Ou de uma situação Em que o motociclista não estava equipado da maneira adequada E acaba se lesionando de maneira mais grave por isso Então, a gente quer ver o motociclista com um produto que dê a ele segurança É claro que design, beleza, conforto Tudo isso é importante Mas segurança é muito importante pra gente E a gente quer trabalhar sempre com produtos de boa qualidade A gente já falou isso A gente não vende aqueles capacetes Forcaria que tem por aí Produtos de baixa qualidade Coisas que não vão entregar uma segurança pro motociclista A gente não vende A gente só vende coisas de boa qualidade Então, a gente tenta dar essas condições de dividir 12 vezes Desconto à vista Porque a gente quer ver o motociclista Usando produtos de boa qualidade E preservando a sua segurança Sua integridade física Que isso pra gente é muito importante Parabéns, Vitor Parabéns, Karine KM Motoshop Parabéns à X11 Que fez a escolha certa aí Parceiros fortíssimos aí A gente está muito feliz com a parceria com a X11 Valeu Então, pessoal Qualquer dúvida Manda pra cá Coloca aqui na descrição E nos comentários E se vocês quiserem entrar em contato Estamos à disposição Valeu Tchau, pessoal Tchau